Recordar é viver a calçada da fama do Corinthians homenageou no último final de semana mais dois ex-jogadores que fizeram história ao conquistar os títulos do Campeonato Paulista em 1988 e o Brasileirão de 90. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Nomes de importantes personagens da história corintiana estão gravados por aqui. A calçada da fama no Parque São Jorge imortalizou no final de semana mais dois jogadores, Wilson Mano e Márcio Vittencourt. Já faz quase 20 anos que a gente deixou o futebol, então realmente quando você é lembrado assim é uma satisfação muito grande poder vir e participar desses eventos. É uma satisfação muito grande, quero agradecer a diretoria do Corinthians, agradecer os torcedores. Na galeria de títulos dessa dupla, o Campeonato Brasileiro de 1990. Uma conquista que iniciou uma série de títulos importantes na história do Corinthians. Eu acho que pro Corinthians serviu como dizem no interior, né? Porteira que passa um boi, passa uma boiasa. Eu tenho aquele título em 90 como se fosse um título de superação. Apareceu até fã com camisa original e utilizada pelo Márcio. Foi usada por ele no jogo 2x1 contra o Atlético Mineiro no Paquembu em 1990 na campanha do Brasileiro. Eu dei a camisa pra ele depois daquele jogo memorável no Paquembu contra o Atlético. Então é muito gostoso você receber essa homenagem, não só do clube, mas da torcida em cima. E claro, a torcida também fez a sua homenagem. Em nome de mais de 30 milhões de brasileiros, eu passo essa pequena homenagem por tudo que você fez pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado. Um reconhecimento que até hoje emociona. Dois ex-jogadores com uma história ligada ao clube. E que sempre por onde passam, escutam uma pergunta. Onde está você? Saí de São Paulo, sou do interior, morava em Jaú durante muito tempo, agora estou morando em Bariri, que é do lado de Jaú. E eu fico mais praticamente por aquele setor ali, por aquela região. Eu estou como treinador, como palestrante. Quando eu parei de jogar, eu trabalhei como treinador durante 10 anos. Sempre interior, Paraná, Goiás, Minas. É muito bom você poder, como tudo na minha vida foi, fazer aquilo que eu gostava. Mas a vontade ainda é grande de voltar para o futebol. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.